A dor causada pelas brocas do seu dentista vai acabar. Eletrochoques em você são o futuro da odontologia. Cientistas estão em busca de soluções para que a terra não cause danos ao cometa que irá cair aqui. Carroças, correios e até montirão para empurrar os carrinhos até São Paulo. Vale tudo pela gasolina mais barata. Inscreva-se no canal Avenida Cult. Pesquisa britângua, bromete em morfim as tão temidas brocas. Agora você poderá ir tranquilo ao seu dentista. Nada mais de brocas para lhe causar dor, ansiedade. Estamos falando da odontologia do futuro. Agora você será eletrocutado quando tratar os seus dentinhos. Pesquisas mostram que modificar o tipo de dor recebida pode enganar o paciente. Esse novo tratamento elástico resolve dois problemas. Trata as caras e não usa a broca, que todo mundo odeia. Assim que o letrochoque começa, a dor da broca imediatamente é esquecida. Nunca mais você se lembrará daquela maquininha. Astronomos russos descobrem asteroide que pode se chocar com a terra. Um grupo de cientistas do mundo todo já se reuniu, a fim de buscar soluções, para que a terra não cause danos ao meteorosinho. Entidades de defesa dos animais também defendem o tema. Não vamos admitir maus tratos ao objeto. Eu acredito que uma explosão é o caminho. Explodimos a terra no meio e o cometa passará direto. Meus cálculos mostram que não é uma boa ideia. Fragmentos da explosão da terra podem atingir o objeto voador. Podem causar danos ao cometinha. Atrás de gasolina mais barata, mineiros atravessam a divisa até São Paulo. E vale tudo para economizar, para levar seus carrinhos até o outro estado, a criatividade ao limite. Teve até gente mandando o carrinho pelo correio. A maioria optou pelo bom e velho mutirão. Toda sexta, eu chamei a turma para empurrar meu carro até São Paulo para abastecer. É um exercício e um programa para ficar com os amigos. Claro que eu não vou mandar pelo correio. Quem ganha é que não é massa? Este foi o Avili da Cult. O seu joinha no vídeo é muito legal. Os links para as reportagens completas estão na descrição. Boa noite.